Eu apelo aqui, já que foi me castrada a autoridade, para governadores e prefeitos, repensem a política do fechar tudo. O povo quer trabalhar. Venham para o meio do povo, conversem com o povo. Não fiquem me acusando de fazer aglomeração. Aqui tem uma aglomeração. Em todo lugar tem. Vamos combater o vírus, mas não de forma ignorante. Burra, suicida, como eu gostaria de ter o poder, como deveria ser meu, para definir essa política. Para isso que vocês, muitos de vocês, votaram em mim. E eu sei, aprendi na minha vida, em especial militar, que temos que tomar decisões. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Até quando vamos ficar dentro de casa? Até quando vai se fechar tudo? Ninguém aguenta mais isso. Lamento as mortes. Repito, antes que comece a falar por aí essa imprensa, que eu estou ignorando morte, pensando em economia. Por que vocês não ouvem falar em vacina? Fala, faria. Em países da África. Ou em alguns países aqui da América do Sul. Porque não tem dinheiro. Não tem economia. Então não tem vacina. Se nós destruímos nossa economia, pode esquecer um montão de coisa. Quando se fala em essa atividade essencial, aquela não. Atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra! Muito bem! 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 Obrigado.